Alô amigos do Sport TV, falamos mais uma vez ao vivo aqui da Arena Joinville. Chegamos à última rodada do Brasileirão, agora é emoção pura. Jun chega, avisa que não quer agarra-agarra. Paulo Baier vem pra cobrança, faz o cruzamento, bola fechada, Manuel! Gol! É do Atlético Paranaense! Manuel fechou de cabeça na cobrança do Paulo Baier. Vamos ver se houve desvio, os dois comemoraram muito. Paulo Baier, Manuel! Vamos ver se houve o toque do Manuel ou não. Me parece toque do Manuel. Manuel, Manuel de cabeça! Um para o Atlético, zero para o Vasco, Manuel! Era tudo que o torcedor do Furacão queria, Lédio Carmona! Uma jogada manjadíssima do Atlético, que tentou muito contra o Flamengo na Copa do Brasil, não acertou. Aqui o Vasco precisa da virada. E vem na boa, com o Yotun na linha de fundo, cruzamento! Gol! É do Vasco! O Vasco empata em Joinville! Yotun foi a linha de fundo, a bola tocou no Edmilson e entrou! Edmilson! Um para o Atlético, um para o Vasco! O Vasco empata! Na falha do Everton, o goleiro do Atlético Paranaense. Foi rebater, rebateu em cima do Edmilson. De novo a jogada do Vasco pelo lado esquerdo. É por ali que o Vasco está se criando com o Marloni, o Cunhotu. O Everton vai rebater. A bola bate no Vizalberto e depois no Edmilson. O Edmilson importantíssimo nessa reta final para o Vasco. Paulo Baer nem assim. Tem cruzamento. Olha o Ederson de cabeça! GOOOOOOOL! É do Atlético Paranaense! Ederson! Ederson coloca o Atlético de novo na frente. Alessandro escorregou na pequena área e não conseguiu partir para a bola. Ederson, o artilheiro do campeonato, marca dois para o Atlético, um para o Vasco. Ederson! Um problema que atrapalhou o Vasco durante todo o campeonato. A falha dos seus três goleiros. Hoje, infelizmente, foi a falha do Alessandro. Escorregou. A bola chegou no Paulo Baer. Ederson. Paulo Baer saiu do próprio campo. Condição legal. Será que vai ter fôlego para chegar na entrada da grande área? Paulo Baer. Belo lance. Bela bola. Ederson. Marcelo está livre. Ederson viu. Marcelo, cara a cara. Olha o gol. Ele bateu. Gol! É do Atlético Paranaense! Marcelo! Marcelo praticamente garante o Atlético na Libertadores. A torcida do Cristilma agradece. Agora a missão do Vasco é ainda mais complicada. O Vasco precisa de três gols. A torcedora manda beijo. Diz que acabou. Ataque bem tramado. Com a cara do Atlético nesse campeonato brasileiro. Com calma. No toque de bola. Marcelo por baixo de Alessandro. A torcida grita segunda divisão para o Vasco. Lédio Carmona. Era o risco que o Vasco corria. Era o risco claríssimo para qualquer um que vê o jogo pela televisão ou aqui na Arena Joinville. O Vasco ia ao ataque, arriscava, não abafa. É o que tem que fazer mesmo nesse momento. E dava o contra-ataque com muito espaço para o Atlético Paranaense. O Atlético vinha de uma sequência ruim. Só tinha vencido o Náutico em oito jogos. David. Avança. Toca na frente. Pode sair mais. Lá vem o Atlético. Chute do Felipe. Olha o gol. Gol. É do Atlético Paranaense, Ederson. Ederson faz o quarto. Ederson. Garante o Atlético Paranaense, né, Libertadores? Rebaixa o Vasco. Temos ainda jogo pela frente. Mas agora o Vasco precisa de quatro. O Lédio Carmona. Impressionante a velocidade do Felipe no contra-ataque. E a lentidão do Renato Silva tentando chegar em cima do Felipe. Sem sequer enxergar a sombra do Felipe. Na velocidade do jogador atrás do Paranaense. E a lentidão do Vasco caindo. Está entregue o Vasco. A goleada está consumada. Ederson. Artilheiro. Já naína. Torcedor do Vasco aparentemente resignado. Deixando a área no Joinville. Sobra na entrada da grande área. David. Passou no primeiro lance. Ederson. David pede devolução. Saiu do próprio campo. São dois contra um. David. David e Ederson. Lá vem David. Vai ficar cara a cara. Faz o toque. Para o artilheiro. Para o Ederson. Gol! É do Atlético. Ederson de novo. Um show de Ederson. Uma goleada do Atlético. O Vasco está na segunda divisão. E será rebaixado com goleada. Ederson. Lédio Carmona. Todo caminho leva ao gol do Atlético Paranaense. Agora o David. O primeiro volante. Faz toda a jogada pelo corredor direito. E o Ederson recebe sozinho. Para se consagrar na noite aqui em Joinville. Ficou muito fácil para o Atlético Paranaense. Tinha um desesperado e desastrado taticamente no segundo tempo o Vasco. O Vasco foi para o tudo ou nada e ficou com nada. Ficou com a Série B e a torcida do Atlético canta. Libertadores! Ficou com a Série B e a torcida do Atlético.